Caríssimos irmãos e irmãs, aqueles que nos ouvem e assistem pela TV e Rádio Nazaré, nós estamos numa caminhada do tempo comum. O tempo comum, ele nos chama a vivenciarmos aquilo que o Senhor vem nos convidar para seguirmos um caminho de salvação, um caminho que nos leve ao Senhor, que nos leve à vida eterna. Queremos, pois, estar dispostos a reconhecer o Senhor em nossa vida, a buscarmos cada dia que o Senhor seja o centro de nossa vida. A liturgia da palavra deste 25º domingo do tempo comum vem nos convidar a refletir primeiro sobre o poder. O poder que muitas vezes pode ser um poder bom, mas quando usado de maneira errada, se torna em um poder mau. Um poder aonde pode oprimir, que pode fazer discriminação, distinção de pessoas. O poder bom, pelo contrário, é aquele que é usado em favor dos irmãos, em favor de todos, na humildade. Os discípulos estão discutindo quem seria o maior entre eles. pois o Senhor, depois de estar com eles, depois de ensinar, o Senhor diz que irá morrer. Então, começa a suscitar entre eles quem seria o maior, quem seria aquele escolhido para ficar responsável para continuar esta missão. E Jesus, buscando ajudar a que eles possam crescer. E aqui a primeira coisa, para sermos discípulos de Jesus, é preciso primeiro aprendermos com Jesus. É preciso primeiro passarmos pelo discipulado, que nós entendemos aqui e ouvimos no Evangelho, quando Jesus se reúne e se retira com os discípulos para ensinar. É preciso deste tempo. É preciso deste momento de conhecer. Para nós amarmos a Jesus, é preciso primeiro conhecê-lo. Não se ama o que não se conhece. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, conhecer Jesus, parabéns e segui-lo. E conhecendo Jesus, Jesus vai como que lapidando este ensinamento dos discípulos. E aqui vem esta questão de quem é o maior. E Jesus coloca que os discípulos precisam, primeiro, reconhecer que é preciso servir a todos. É preciso que todos sejam irmãos. É preciso que haja fraternidade. É preciso que haja amor fraterno e sincero entre todos. Primeiro, se colocar a todos. Primeiro, se colocar a serviço. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último de todos. E aquele que serve a todos. É um desafio para nós, para a nossa vivência de cristãos. nos colocar a serviço. Estarmos dispostos ao serviço. Vivenciar o nosso batismo. Vivenciar a missão que cada um recebeu pelo batismo. E vivenciar a vocação. Deus chama a todos para se colocar a disposição. Para se colocar a serviço. É preciso ouvirmos a voz de Deus. É preciso escutarmos o que o Senhor quer de nós. Nós estamos vivenciando o mês da Bíblia. Mês para, de modo muito especial, darmos uma ênfase. Mas que não fique somente neste mês. Que fique sempre. Que a Bíblia seja a fonte de sabedoria para a nossa vida. Para a nossa caminhada cristã. Nós somos convidados a ser homens novos. para vivenciarmos a nossa vida em Cristo. São Tiago vem nos dizer. Que é preciso tirarmos de nossa vida. Tudo aquilo que pode atrapalhar o nosso caminho. Até Jesus Cristo. É preciso tirar a inveja. É preciso tirar tudo o que possa atrapalhar. Tudo o que é mal. E a partir de nós aderirmos a Jesus Cristo. Aí nós iremos conseguir realmente uma vida nova. Porém, esta lesão, ela é pessoal. É a partir de cada um. Quando cada um adere a Jesus Cristo. Cada um começa uma vida nova. É preciso, caríssimos irmãos e irmãs. Temos a coragem de nos colocar a serviço. Temos a coragem de aderir a Jesus Cristo. E queremos viver segundo aquilo que Ele nos chama a viver. Segundo a Sua Palavra. Segundo os Seus ensinamentos. Segundo o Seu mandamento. Na oração coleta deste dia, nós ouvimos, pedindo ao Pai e agradecendo, que resumir-te toda a lei no amor a Deus e ao próximo. Nos colocar a serviço é amar a Deus, é amar ao próximo, é estarmos dispostos ao amor. O Papa Bento XVI, na sua carta, Deus, caritas, este, Deus é amor, ele fala que muitas vezes a palavra amor é banalizada. Não se tem mais o verdadeiro significado. É preciso, é preciso, nós temos a consciência de o que é o amor. E aqui, vale ressaltar o amor ágape, que era o amor incondicional. Nós, como resposta a Deus, temos que amar, temos que vivenciar este amor a Deus e aos irmãos. Amar uns aos outros, temos a coragem de perdoar, quanto mais eu perdoa, mais eu amo, quanto menos eu perdoa, menos eu amo. É preciso termos, caríssimos irmãos e irmãs, esta coragem de sermos cristãos autênticos que querem viver a sua fé, de sermos pessoas que têm coragem de assumir aquilo que o Senhor nos pede numa sociedade em uma sociedade onde, muitas vezes, é contra os valores cristãos. E é onde, quando nós vivenciamos os valores cristãos, muitas vezes, somos discriminados, muitas vezes, somos taxados. Mas é aí que vem o verdadeiro cristão, o verdadeiro cristão que defende a sua fé, o verdadeiro cristão que está disposto a levar a sua fé até o fim. Nós temos um grande exemplo em nossa paróquia de Santa Luzia, mártire, que colocou sua vida a serviço de Deus e buscou defender esta opção até a morte. No final do Evangelho, Jesus nos ressalta uma figura, a criança, e coloca a criança no meio dos discípulos para lhe explicar. Aquela criança significa a humildade. Na época que Jesus vivia, a criança não tinha direito nenhum, ela não era tida como um cidadão. Por isso, Jesus coloca no meio para mostrar. Está vendo esta criança que para vocês, para os judeus, para essa sociedade, não tem valor nenhum? Pois é. Esta criança, pela sua pureza, pela sua humildade, ela tem essa característica que nós devemos buscar. a humildade, a mansidão, a pureza. E quem acolhe uma destas crianças, acolhe a mim. E quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Estarmos abertos, caríssimos irmãos e irmãs, para acolher o Senhor. Estarmos abertos para acolher a graça de Deus em nossa vida. que muitas vezes nós nos fechamos e aí perdemos de experimentar a graça de Deus. Que possamos, caríssimos irmãos e irmãs, crescermos no amor de Deus e a cada dia buscarmos sermos homens novos em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre e seja malvado.